Oi gente, olha o que ele teve que botar lá no cartaz, a gente teve que levaria isso mais, isso. Esse é um resumo, pode ser que a gente teve que ver. Oi gente, boa noite. Meu nome é Leonardo Gabriel, pra quem não te conhece, sou professor de física do CEPET e coordenador do projeto de física, astronômica, que é isso daqui, né? Onde a gente oferece uma programação mensal de palestras, pra discutir ciência, astronomia. E na sequência a gente vai ter uma observação astronômica aqui pertinho, quando acabar a palestra eu boto o mapa aqui pra ensinar como é que a gente chega lá. E hoje a lua tá linda, tá? Garanto que vocês vão gostar. E o tempo abriu, né, mas já estava um pouco perigoso, né? Vou fazer a apresentação do professor Pazini aqui, de formalidade, né? O professor Pazini, ele é licenciado em física e mestre em educação pela FMG. Ele é professor aqui do CEPET, já faz alguns anos, né? Condenador de laboratório de física. Foi a principal área de interesse relacionada ao ensino de ciências naturais, inovações curriculares, temas de ciência moderna e ensino de astronomia, né? O Pazini, como ele gosta de se apresentar, quando é ele mesmo que se apresenta, né? Ele gosta de se apresentar como professor. E eu acho que é o que melhor define o Pazini da professora desde que foi entregar a sua idade no Pará. Desde 1985, né? Você já é professor. E eu vou contar um caso aqui que eu vivenciei com ele, que eu acho que resume bem. Esse profissional, né? Eu fui almoçar com ele um dia, já faz alguns anos. Aí uma colega aqui do CEPET, uma servidora técnica administrativa, encontrou com a gente. Ela já deve ter aí também, eu tenho 40 anos, eu não sei. Aí ela viu o Pazini assim, disse, você foi professor de física, deu aula lá no Pará? Aí o Pazini, ah, qual ano que foi? Ah, não sei o quê. Eu disse, não, dei. Aí quando foi ver, ela disse, olha, ela tem um cargo administrativo, não tem nada a ver com física, né? Mas ela disse assim, olha, eu não sei nada, não lembro nada de física, mas eu não esqueço da sua aula. O dia que você levou a gente para o aeroporto, aí esse professor levou a turma para o aeroporto, com um fusquinha, não fusquinha? Com um fusquinha no ponto morto, com uma balança de farmácia. Os alunos empurraram o fusquinha com a balança, a balança serviria de dinamômetro ali, né? Para medir a força e fazer o experimento do EF no AMA, segundo a lei de mil. Então esse daí é o professor Pazini, espero que vocês aproveitem a palestra e na sequência a gente tem a observação. Então, vamos lá, Pazini. Obrigado, Léo. Eu acho que além da observação, Léo, tem também uma... Tem uma... Quer falar dela? Não, eu não sei. Eu sei que o EF vai apresentar um trabalho lá embaixo. Tem também, gente, para convidar vocês já de uma vez. Tem aqui uma observação, que vocês vão ser convidados na hora. Vai passar em frente lá na hora. Tem um projeto aqui no Cefete, de duas estudantes, mais o professor Weber, de astronomia para servos. Então vai ter também uma exposição ali de alguns materiais que são voltados para a educação inclusiva, né? Mas vale a pena a gente ir lá conhecer também e participar dessa minha experiência. Vai estar bem do lado dos teléfonos. Gente, boa noite, então, para todo mundo. É muito bom sempre poder falar um pouquinho de ensino de ciências, ainda mais ligado à área de astronomia. Bom, o título é grande, mas é assim... Eu gosto de título grande. Não gosto de coisa muito presumida, não. Senão, fica parecendo que eu quero enganar o pessoal, né? Coloca o titulozinho pequenininho lá. Então, colocar sou homem vitruviando e aparecer gente aqui de ensino de artes, né? Então, já tentei delimitar um pouquinho mais sobre o que eu vou falar. E eu sempre gosto de... Vocês vão ver que os slides estão um pouco invertidos. Eu vou fazer os agradecimentos, vou mostrar as referências de onde eu tirei parte do trabalho, né? Então, assim, o primeiro agradecimento é o Léo, né? O professor Leonardo, que ele é um dos fundadores do GEDAI. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dele. E ele tem me convidado... Desde que eu entrei no Cefete, a integrar essa parte de ensino de astronomia, que já existia aqui e está bem desenvolvida e, tomara, crescendo cada vez mais. O professor Leonardo Marques, que é do projeto Astrocultura, lá do IFMG, que também, assim, tem ensinado muito nessa parte de astronomia, né? Junto com outros professores lá, o professor Prado e várias outras pessoas. O grupo Astrofotografia da Serra, que é um grupo ligado a... Lá na Serra do Rolamoça. Tem uma plataforma de observação astronômica lá. De vez em quando até a gente vai lá, né, Léo? Faz alguns projetos lá e tudo. Mas tem um grupo de astrofotografia muito bom. E eu também tenho aprendido muito com o pessoal. É comandado pelo Eduardo Ziller. Ele é que gerencia o grupo lá. E o canal Astronels, não sei quem conhece, é um canal do YouTube, o Cristóvão Jacques. É um dos representantes. Ele tem... Hoje eu vou comentar um pouquinho a respeito do trabalho dele. Ele é um astrônomo amador. Os telescópios dele ficam sediados lá em Oliveira. É o SONIA. E ele tem feito descoberta tanto de meteoro quanto de cometas. Então, é uma ótima referência aí também para poder aprender um pouquinho de astronomia. E o grupo, né? Claro, o grupo de estudos de divulgação de astronomia e intercâmpio, do Cefete, que é o Jedi, né? Tem projetos em várias unidades, né? E aqui em Belo Horizonte, tanto no Novo Espírito, quanto aqui no Novo Jardim. Então, eu queria agradecer muito a todos esses aí. Você na... Educação é assim, né? Você vai pegando um pouquinho de cada canto e tal, coloca um pouquinho da sua... da sua mão, mas sempre tentando agregar o que você aprende com as outras pessoas. E as principais referências do que eu vou discutir aqui hoje um pouquinho... O primeiro é o livro do Da Vinci, do Walter Isaac. Esse livro, quem gosta de biografia, ele vai discutir tanto a parte científica quanto a parte histórica. e a parte de artes, principalmente a parte artística. É um excelente livro. Daqui a pouco tem... Está em período de férias escolares aí. É um livro de quase 500 páginas, mas você vai ler rapidinho. É excelente o livro. Muito bom. Então, foi uma fonte que eu tirei muita coisa. O outro livro é esse livro do Poe, né? Chama... A Source Book in Greek Science. É um livro antigo, de 1949, a primeira edição, mas todo o trabalho, todo o material que você pega para poder estudar astronomia grega, astronomia antiga, esse livro é citado. E ele está disponível na internet, em PDF. Sem separação. Está lá disponível. O outro livro muito bom é esse do Rogers, Physics for Anquiry of Mind. Ele também discute alguns tratados de astronomia dos gregos antigos. Esse livro aqui é mais ou menos, na época, quem trabalha com física conhece, física conceitual. Ele faz o papel desse livro lá em 1950, 1960. Está vendo que as referências são antigas? E não tem como citar a série do Carl Senga, a série Cosmos. Tem uma versão mais nova. Eu estou me referindo à versão antiga. Quem não conhece, vale a pena ver. Oi? Não. Então, é o raiz. O de novo, seria? É o raiz, né? Ótimo. Ó, beleza. Ótimo. Bom, vou tomar. Tá certo. Então, são essas as referências. As principais referências que nós vamos trabalhar. E, toda vez que a gente fala em ciência grega, pensamento grego, filosofia grega, não tem como não misturar as duas coisas. Inclusive, alguém lembra aí qual que era o nome antigo das ciências naturais? Como é que chamava antigamente? Alguém lembra? Alguém conhece? Filosofia. Filosofia natural. Filosofia natural era o nome dado para quem trabalhava com o que a gente chama hoje em dia de ciências. Eram os filósofos da natureza. Ou seja, eles usavam, em princípio, os processos lógicos para poder trabalhar aquelas estruturas de pensamento, não sei o quê, na parte de direito, poesia, não sei o que lá. E aplicava isso no estudo da natureza. Saiu muita coisa boa, sai muita coisa que a gente não conhece também, que nem o que chegou para a gente. Mas, então, eu acho que esse quadrozinho aí, ele resume bem isso. Um estuda a teoria da relatividade e o outro a relatividade da teoria. E aí, eu vou sair de começar a falar um pouquinho do homem vitruviando. Vocês já conheciam a figura do homem vitruviando? Alguém que nunca tinha escutado falar nele. Nunca tinha escutado falar do homem vitruviando. Então, eu vou te apresentar hoje. Você vai ver, também não. Vai ver, pô, em várias, existem... Essa figura do homem vitruviando, principalmente o desenho da Vinci, né? Ele é sempre associado a vários temas, né? Então, vamos dizer assim, é uma... Ficou mais ou menos igual à Mona Lisa, né? Você pega a figura dela, faz uma estilização, aplica um monte de coisa. Com o homem vitruviando acontece a mesma coisa. E o nome, o homem vitruviando, vem do nome desse soldado romano. Começou na infantaria romana e depois ele virou construtor de armas, construtor de aquedutos. E ele escreveu o único livro de arquitetura que sobreviveu e chegou até os nossos tempos. Chamava de arquitetura. E, hoje em dia, estudantes de arquitetura estudam com o nome de os tegas livros de arquitetura. Provavelmente outros livros foram escritos, mas não chegaram até nós. E, nesse livro, ele propõe essa ideia aqui, que o corpo humano deve ser visto como um mundo menor que é relacionado com um mundo maior. Então, ele já começa a colocar essa ideia de analogia que o nosso corpo tem muita coisa a ver com a estrutura do mundo conhecido. Então, essa ideia começa ali com o vitruvio. E aí, essa ideia encaixa direitinho... O livro dele ficou perdido há muito tempo. No século XIII, ele foi redescoberto num mosteiro lá na Suíça. E aí, abro outro parênteses, já que nós estamos falando de séries aqui do Cosme e tudo. Quem não assistiu a um filme chamado O Nome da Rosa, eu aconselho a ler um livro. Mas, quem está com preguiça de ler, assista o livro, o filme, O Nome da Rosa, que vai tratar exatamente desse período de transição, quando a Europa Ocidental redescobre os textos clássicos via, principalmente, tradução deixada pelos árabes. E aí, vários livros são resgatados, copiados, retraduzidos. E é isso, dá origem ao que a gente chama de renascimento lá na Europa Ocidental. Alguém já viu esse filme O Nome da Rosa? Ninguém? Vale a pena, não vale? É bom, vale a pena, é muito bom. Filho mais antigo também, mas é colorido, pode ficar tranquilo. Então, essa ideia do vitruvio, ela encaixa direitinho no chamado humanismo renascentista. Que é exatamente o quê? A relação entre o micropósimo do homem e o macropósimo do universo. Então, essa figura, ela é reproduzida por vários autores. Depois você diz aqui, esse desenho, por exemplo, é de Francesco de Giorgio. É um contemporâneo de Leonardo da Vinci. Então, por volta de 1450, 1460, 1470. Esse outro desenho aqui é do Giacomo de Andréa. Observa um detalhe aqui nesse desenho dele. Pelo menos quem é católico deve estar vendo aqui mais ou menos a estrutura de tudo quanto é a igreja. Você tem aqui aquela entrada mais ampla, aqui onde ficam as cadeiras. Você tem o átrio aqui e o altar fica nessa posição. E aqui você tem outros ambientes. Essa estrutura que está representada em cima do corpo humano serve, servido de inspiração, com a construção de vários tempos que ele joga. De novo, aquela associação do mico com o mato, com o terrinho, com o espiritual e tudo. Outro desenho do Giacomo de Andréa é esse daqui. Então, olha só. Você já começa a ver, tanto no primeiro desenho do Francesco, Aqui, o corpo humano com duas figuras geométricas bem claras aqui. Um quadrado e um círculo. A mesma coisa... Agora tem que colocar o óculos. A mesma coisa acontece no outro desenho. Mas na hora que você coloca a figura desenhada por Leonardo da Vinci, duas coisas aqui saltam aos olhos. Vamos dar uma ampliada nela aí só para poder verificar. A primeira é a qualidade artística da imagem. Muito diferente das anteriores. A outra coisa também, além da qualidade artística, é a qualidade científica. O detalhamento dos músculos. Se você vai pegando... Leonardo da Vinci era um detalhista. Ele faz questão, por exemplo, para pintar a Mona Lisa. Ele faz o estudo profundo dos músculos da face. Exatamente para representar aquele sorriso lá tênue, discreto e tudo. Então, ele é extremamente detalhista. E aí, bom, o que tem essa figura a ver com a proposta do humanismo renascentista? Se você pegar a figura aqui, e isso que Vitúvio propôs, ele falou assim, olha, o corpo humano está ligado às formas geométricas. Eu posso matematizar o corpo humano. Ele vem e coloca aqui 11 proposições. Leonardo da Vinci coloca 22. E se você olhar essa figura aqui, eu vou citar algumas daqui a pouco, tem uma coisa só que fica um pouco esquisita nessa figura do Davi. Tem alguma coisa que parece que não está natural nela aí? Dá para perceber alguma coisa? Algo chama mais atenção? A perna. Esse pé aqui, esse pé aqui virado para o lado. Mas ele tem um propósito. Ela não é natural, mas tem um objetivo muito claro no desenho aqui. O Vitúvio, ele propôs que a medida do pé é um sexto da altura da pessoa. E o Davi fez uma correção. Falou, um sexto não. A medida do pé da pessoa é um sétimo da altura. Então ele quis deixar isso em evidência. Por isso esse pé virado aí. Tem outras medidas, né? O homem de Truviano, que seria esse homem ideal, perfeito, tudo. A medida de uma ponta a outra do dedo é igual à medida da altura. Então é outra proporção que tem. Isso está escrito aí num quadrado. E a metade da altura do homem é a inserção do pênis. O pênis estaria na metade da altura dele. E o umbigo dele seria o ponto onde eu traço o círculo para poder abarcar a perna e os braços dele. Então o centro do corpo seria o umbigo. Quem já estudou um pouquinho de estática deve lembrar que o umbigo é onde tem o centro de gravidade do corpo está perto do umbigo. Por isso que os equilibristas sempre colocam a barra aqui no umbigo. Ninguém vai atravessar fio colocando a barra no pescoço, na frente. É sempre próximo do umbigo. E muitos historiadores acham que esse retrato aqui é um autorretrato do Da Vinci. Ele fez isso no verão de 1940. Isso aqui não é grande não. Isso aqui equivale, o original, a uma folha A3. Ou seja, duas folhas A4. Ele tem 24 centímetros por 34. O desenho é o cartazzo. O cartazzo. É, o A3 ali, não é? A3. E outra coisa que aparece aqui no desenho do Da Vinci, que ele adorava, que é esses... Eu vou chamar de turbulência, não é? Porque eu não tenho cabelo, então eu vou chamar de turbulência. Tem um motivo. É que Leonardo Da Vinci adorava essas curvas que apareciam em rio, quando tinha uma pedra e a água passando, criava aqueles redimunhos, em cabelo, em nuvem. Você pode reparar sempre que tem uma pintura dele também, tem esse efeito encaracolado aí. E ele, inclusive, falando em turbulência, ele é que deu a ideia correta para o funcionamento da válvula do coração. A válvula do coração não tem um músculo que abre e fecha. Quem faz essa abertura e o fechamento da válvula... Quer dizer, a abertura é a compressão do coração, que empurra o sangue para dentro da câmera. Mas o que fechava a válvula? Existia uma discussão grande sobre isso. Leonardo Da Vinci propôs que era o movimento turbulento do sangue que fechava a válvula, que a ideia aceita atualmente. Bom, então vale a pena ler o livro. Eu vou incentivar vocês a darem uma liga. E aí, de certa forma, os métodos de medida de distância astronômica dos gregos, eles partem desse ponto aqui. Por quê? É aqui que eu chamo de medida astronômica, né? Medir o tamanho da Terra, medir o tamanho da Lua, medir a distância da Terra à Lua, da Terra ao Sol. Então, eu vou partir da medida de uma pessoa, eu não, né? É que não é original. Eu vou partir da medida do tamanho de uma pessoa para poder fazer essas outras medidas astronômicas. Então, esse primeiro livro aqui, o Sócio Booking Group Science, ele propõe aqui, logo no início do capítulo associado à Laó, medidas de circunferência da Terra. Ele não discute aqui se a Terra é redonda ou não. Ele já trabalha com isso. Para os antigos gregos, a Terra é redonda. Ponto. Aí, os argumentos, a gente pode até procurar depois. E quem já conversou com outra pessoa tentando argumentar o porquê que a Terra é redonda, sabe que isso não é simples. isso não é uma conversa trivial ou não. Exige muito movimento, muita coordenação de ideia, né, Léo? Você sabe como é que é. É se um menino, sei lá, menino de 10, 12 anos, te perguntar, né, amigo, que é que a Terra é redonda? Não é simples. Eu sei arrumar argumentos que ela consiga entender. Mas o livro aqui, e eu também não vou fazer essa discussão, ele faz do princípio, e aqui ele coloca três nomes, ó, ele coloca Pocidônios, coloca Eratósteres, e eu ainda vou falar um pouquinho do método de Parco, tá? Bom, o Pocidônios, ou Pocidônios, vou controlar nosso tempo aqui, para ver como é que está, aqui, ó, ele é por volta, aliás, todos os três, tá? Era Tósteres, e Parco e Pocidônios, por volta aí de 200 antes de Cristo, tá? Eles, de certa forma, fundam a astronomia grega que Pitolomeu vai sintetizar no livro lá, mais tarde, que é o famoso livro lá de Pitolomeu, tá? Mas o método dele é um método muito mais simples do que o método de Eratósteres, muito mais. E o método de Eratósteres, para medir o raio da Terra, é muito mais conhecido, né? Ele viveu, então, em Alexandria, só para lembrar um pouquinho, né? Aqui é o norte da África, onde é o atual, né? Aqui é o Egito, aqui está o Rio Nilo, aqui Alexandria fica na foz do Rio Nilo. E naquela época, Alexandria era o centro acadêmico. Ezequiel lembra, ó gente, 200 antes de Cristo, a gente não fala mais em cultura grega, é cultura helênica, né? Alexandre já invadiu a Grécia há algum tempo, já foi lá para a Índia, Iraque, Térsia, já morreu, né? E agora Roma é quem começa a erguer, nesse período. Mas o pensamento cultural da época, ainda é um pensamento, por isso que a gente usa a palavra pensamento helênico, cultura helênica, o centro de difusão dele é em Alexandria, tá? Possidônios, ele mora e estuda tanto em Rhodes quanto Alexandria, Rhodes, vamos lá, aqui, ó, então está aqui o mapa do Mediterrâneo, aqui a costa da atual Turquia, aqui o Oriente Médio, Rhodes é essa ilhazinha aqui, tá? Onde tinha uma das dez maravilhas do mundo clássico, chamado Colosso, Colosso de Rhodes, era uma estátua que ficava entre duas ilhas lá pequenas, era uma estátua grande, e ela foi destruída no terremoto. Então, aqui, ó, uma ilha está aqui, a ilha de Rhodes está aqui, Alexandria está aqui, e os dois estão praticamente no mesmo meridiano, isso é um conceito importante para usar o método do Possidônio. Se não for no mesmo meridiano, o método dele não funciona. E aí, quando ele mudou, quando ele viajava de Alexandria para Rhodes, ele notou um negócio, com a estrela Canopus, fica no claro? A estrela Canopus, eu, lógico, se eu não estiver enganado, ela é uma gigante azul, ela é uma estrela muito maior do que o nosso sol, tá? E, aqui, ó, Rhodes está aqui, nesse cantinho. Se você olhar aqui, essa aqui é essa figura que eu tirei do Wikipedia, aqui, ó, uma está a 28 graus, este, e a outra, cadê? 29, é, quase 30 graus. Então, tem dois graus de diferença de uma cidade para outra, tá? Se eu pensar no meridiano, passando aqui pelas cidades. E o que que o método dele pressupondo, olha a simplicidade do método aqui. Eu pego a terra que é redonda, não vou discutir isso. Eu vou traçar uma linha do centro da terra até a cidade de Rhodes. E vou traçar outra linha que é tangente ao horizonte meu, ao que eu enxergo lá em Rhodes. Quando eu vou para Alexandria, né, se eu movimentar para Alexandria, claro que esse ângulo central aqui vai movimentar de um valor alfa qualquer. Tá lá. Então, né, esse ângulo aqui também entre o horizonte tem que movimentar do mesmo valor alfa. Olha, olha a genidade do cara. Ele olhava, então, lá de Rhodes para a estrela Canopus e lá de Alexandria para a estrela Canopus. Acontece que em Rhodes, Canopus não passa do horizonte. Ela aparece no horizonte e vai embora. Ela não fica alta, não. Então, olha lá, quando ele recebia a luz lá de Canopus, em Rhodes, ela vinha praticamente no horizonte. Mas em Alexandria, ele observava a estrela mais ou menos a sete graus acima do horizonte. Olha o que ele fez. Se a estrela está a sete graus acima do horizonte, se essa linha aqui é o próprio horizonte, então, esse ângulo central tem que ser a mesma medida daqui, olha. Eu vejo a estrela. Então, o que ele fez? Ele pegou a distância de Rhodes até Alexandria e fez uma regra de três simples. está aqui, a regra de três que ele fez é mais ou menos essa. Sete graus e meio é a distância de Rhodes até Alexandria. Aqui está medida em estádios gregos, cinco mil estádios, está mais ou menos uns cento e cinquenta metros, está o estádio grego. Trezentos e sessenta graus a volta completa, dois PR. Olha o raio que ele encontrou. mil quinhentos... Não, cinco mil setecentos e trinta. O raio da Terra é mais ou menos seis mil setecentos e trinta. Tá? Bom, é um erro considerável. Né? Considerável. O principal problema está na medida desse ângulo aqui, ó. O ângulo medido hoje em dia é em torno de cinco graus e meio e não sete graus e meio. Toda vez que você faz medida muito próximo do horizonte, por causa da retração da luz e tudo, costuma dar muito erro. Até quando você vai observar, você sempre espera a estrela, quando você vai fotografar a estrela, a mesma coisa. Você espera ela subir mais no horizonte para depois fotografar. Próximo do... Próximo do horizonte tem muita turbulência, né? A imagem nunca é muito boa. Apesar desses dias aqui em Belo Horizonte está excelente, né? A qualidade do ar está ótima para poder fotografar e observar. Então, esse é o método de Pocidônio. Repara que as duas cidades e a estrela tem que estar no mesmo meridiano para funcionar. Tá? Bom, o método de Herapóstenes está lá na idade dele, De 170, não é, domingo, até 100, 100, 90, antes de Cristo, é o método mais conhecido e é o método mais replicado e se você abrir a internet aí, tem vários projetos para medir o raio da Terra pelo método de Herapóstenes, né? Esse é o mapa do mundo da época de Herapóstenes, dá para identificar uma parte da Europa, norte da África, Ásia, península Aráfrica e aqui todo o material que você pega de Herapóstenes, ele vai falar desses cinco pressupostos que estão aqui, já vou deixar, opa, infeliz, volta, vai, então, dos cinco pressupostos aqui, né, quais são os pressupostos que todo o material de Herapóstenes vai falar? Tá ali, ó, o primeiro ali, ele vai falar que eu tenho que pegar duas cidades no mesmo meridiano, no mesmo meridiano do mundo. O segundo, a segunda, é, a segunda, eu vou juro uma palavra agora, a segunda premissa, o segundo postulado aqui, é qual? E eu tenho que medir a distância entre as cidades, então, eu tenho que conhecer as cidades e tenho que medir a distância. a gente não sei porquê, coincidentemente, a distância entre as duas cidades também é de cinco mil estados. O pessoal combinou isso. O terceiro aí, terceira condição, ele vai falar que os raios que vêm do Sol, ele vai considerar os raios que chegam no Sol, na Terra, praticamente paralelos. Então, repara, gente, que todo método tem um monte de suporte apoiando aquele método. Você tira um pilarzinho ali, o negócio balança todo. Aí, ele vai justificar, mas por que que os raios que chegam do Sol até a Terra são paralelos? Tem toda uma justificativa dele. A quarta é aquilo que eu havia comentado do... A quarta é o teorema de Tares, duas retas paralelas portadas por uma transversal. O pessoal estuda isso em matemática lá do ensino fundamental, né? Retas paralelas portadas por uma transversal, eu formo ângulos congruentes. Vou mostrar no método dele aqui. E a última é aquela que eu mostrei no método do Tossidonio, né? O ângulo central está relacionado com o arco sobre a superfície da Terra. Se eu ando 90 graus no ângulo central, eu vou descrever um quarto da circunferência. Eu vou mostrar dessas cinco premissas aqui, e ela aparece a primeira de novo em várias partes do texto, que ela é falsa, não é verdadeira. Eu não preciso ter objetos, cidades, no mesmo meridião. Eu posso pegar cidades em qualquer ponto da superfície da Terra para poder aplicar o método do eratósceles. Vou mostrar aqui. Mas ela é sempre repetida, essa questão da necessidade, está lá, mesmo meridiano, mesmo ciclo meridiano. Bom, então qual que é o método do eratósceles? Quem não viu a série do eratósceles? Procuro, na internet, tem um trechinho que fala só desse, está cortado já o vídeo, se você jogar lá eratósceles. É primoroso a maneira quando o Seiga mostra lá, usando um papel cartão e tudo, e ele faz isso lá no Egico mesmo. Só para lembrar o método de eratósceles, de novo, Alexandria, para avaliar, e a cidade de Siena, aqui no texto de eratósceles, é a cidade de Siena. Atualmente, essa cidade chama Aswan, onde tem uma represa lá no Rio Milo. A distância, então, de Siena até Alexandria, 5 mil estádios. Isso aqui era uma rota comercial muito conhecida e essa distância era muito bem determinada. E aí, olha a ideia qual que é do Eratósceles, eu tenho os raios da pedra chegando paralelos, ele, em Alexandria, obteve um material falando que em determinado dia do ano, na cidade de Siena, o sol não projeta sombra. Se ele não projeta sombra, é o que a gente chama sol apino, ou sol no Zenit, sol no Zenit, quando ele está bem na cabeça da gente, que não é outro conceito, é outro conceito espontâneo, muito comum, e é um conceito, eu não vou nem falar a resposta, mas se você chegar para uma pessoa e falar assim, como é que eu sei que são meio-dia agora, eu não tenho relógio, o que ela vai responder? é na hora que o sol está o que? Bem em cima da minha cabeça. Faz a experiência, você vai ver que aqui em Belo Horizonte, só dois dias do ano, mais ou menos, que isso acontece. Final de novembro e meio de janeiro. O resto do ano, você pode ficar lá, você vai ficar tostado e leva um protetor solar, porque você não vai, todo dia, praticamente, meio-dia, vai ter sombra aqui em Belo Horizonte. aliás, não é só em Belo Horizonte. Qualquer cidade que está em uma região entre os prótetos, é cultura inútil também, mas o próteto de câncer passa exatamente aqui em Açoã. Por isso que era uma data especial e lá não tinha sombra. Aí, nesse mesmo dia, o que que Eratóstenes faz? Mede a sombra de um poste na vertical do A e Alexandria. Então, ele mede esse ângulo. Agora, esqueci o valor dele. Alguém lembrei? É sete graus? Eu esqueci o valor que ele mediu. Esqueci o valor de 7,5, né? Então, só lembrando aqui o Teorema de Tarbes. Paralelas portadas por transversal. Então, esse ângulo é igual a esse. Ele medindo esse ângulo, automaticamente ele media esse ângulo. E, de novo, regra de 3,5. Eu tenho a medida desse ângulo. Eu paguei para o cara andar de Siena a Alexandria. Eu tenho essa distância. Eu faço a proporção e descubro o raio da beca. Então, esse método é exaustivamente repetido, principalmente quando o Sol atinge. o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Mas aí, eu acho que esse método pode ser ampliado exatamente por essa questão. Não há necessidade do Sol estar no mesmo meridiano. Vou mostrar aqui. Então, eu vou aplicar o método de Eratósanes em qualquer data. Na verdade, em qualquer data, em qualquer local. Eu peguei o primeiro dado. Eu pedi para algumas pessoas mandarem os dados da altura dela e da sombra. Várias pessoas mandaram lá no QR Code do cartaz. Eu vou pegar dois. Vou pegar o primeiro. Na verdade, vou pegar os extremos. O primeiro e o último que mandou. Então, esse primeiro aqui que foi enviado é uma pessoa de 1,63m e a sombra dele tem 1,74m. Então, gente, nessa época do ano, nessa época do ano, se a sombra está mais ou menos igual ao tamanho da pessoa, é por volta de meio dia que isso acontece. Porque nessa época do ano o Sol está muito inclinado, quase 45 graus, 45, 46 graus. Então, forma aí o tamanho da pessoa e o tamanho da sombra são praticamente iguais. Aí a pessoa mandou lá as coordenadas. O que eu fiz? Eu peguei, então, o que qualquer vai fazer? Vai pegar o tamanho da sombra e dividir pelo tamanho da pessoa. Com isso, você determina o ângulo aqui, 47 graus. A gente não tem como eu conferir essas medidas que a pessoa me mandou. Eu estou confiando que ela fez uma boa medida. então, está lá. Esse ângulo aqui é de 47 graus quase. Bom, mas e aí? Como que eu vou descobrir? Eu sei o ângulo que o Sol está fazendo. Só voltar aqui rapidinho. Eu sei o ângulo que o Sol está fazendo aqui em Belo Horizonte agora. Eu teria que achar aonde que o Sol está no Zênet. Então, é um modelo fácil de reproduzir e hoje em dia você não precisa ficar vasculhando papiro nem nada, né? Se você for na internet, esse é um dos sites, por exemplo, ele te dá, você coloca lá a hora e o dia e ele já te dá aqui um mapa do mundo mostrando aonde que a Lua está no Zênet e aonde que o Sol está no Zênet naquela hora que você pediu. Então, aqui, isso é do dia quarta-feira 15 de junho. O horário aqui, gente, está 15 e 14 é porque o horário o DC é o tempo lá em Greenwich. Aqui em Belo Horizonte é meio-dia, tem que somar mais três horas. Mais três horas, por isso que está aqui. e o horário, lá o horário, o horário já apareceu, o horário local 12 e 14. Está bom? Então, a experiência foi feita aqui na cidade de Contagem e o Sol estava lá no meio do oceano. O que eu tenho que fazer? Medir essa distância. Porque aqui ele está a pino, aqui ele está com 46 graus. Mais uma vez, aqui são os dados que o próprio programa te dá, ele te fala que o Sol está no Zenit nesta latitude e nessa longitude. O que você faz? Corre lá para o Google Maps, coloca as coordenadas que o programa te deu, você tem as coordenadas lá de Contagem, meça essa distância aqui, que era à toa, você não teve que pagar um cara para andar, você mede rapidinho a distância. Está muito pequeno, ainda não dá para vocês verem, mas é em torno de 4.800 quilômetros. Faz a sua regrinha de três simples? Olha, falei errado. Deixa eu colocar 5.000 ali. Eu não sei não. Não sei por que eu coloquei 5.000 não. A ver que eu mudei o slide. Não sei. Deixa eu ver, vamos ver qual está certo aqui. 47.000 é isso. Está dando uma diferença aqui de 200 quilômetros mais ou menos. Não sei o que eu fiz não. Está dando 6.314. Ainda bem que vocês não estão enxergando. Está aqui. Está 5.000 mesmo. Direitinho. Se você for no site, aí eu vou ver o que é que... Eu não sei se eu puxei a rádio aqui ou se eu... Não, o site está certinho. Esse ponto mesmo. Mas aqui, gente, está dando em torno... Ainda bem que eu tenho um segundo exemplo aqui. Está dando em torno de 6.300 quilômetros. Lembra que o raio da Terra 6.370. Excelente. Você não gasta 15 minutos para fazer isso. Você vai lá, mete sua sombra, você sabe sua altura, entra na internet. É claro que você... Ah, mas se entra na internet, por que você não pega direto o raio da Terra? Está lá 6.370. Tudo bem que você pode fazer isso. A ideia do método é mostrar que, com argumentos, com passos simples, um cara, 300 anos antes de Cristo, conseguiu deduzir o raio da Terra. de maneira muito satisfatória. Então, essa que é a ideia. E não são etapas difíceis de, por exemplo, você trabalhar isso em sala de aula. Bom, lembra, partida do meu corpo para pegar a minha altura e a minha sombra e eu determinei o raio da Terra usando os pressupostos de Aradóstenes. se algum pressuposto lá forar, eu mostrei que não precisa estar mesmo. Eu vou dar um exemplo mais radical ainda. E aí, se eu tenho o tamanho da Terra, eu posso usar o método de barco para achar o tamanho da Lua. Isso os grandes fizeram, sabe? 100 anos antes de Cristo. Eu acho o feito, assim, notável. Tem isso. Notável. Gente, essa fotografia aqui, isso não é pintura, isso não é simulação, isso é uma foto tirada da proporção da Terra, da proporção de distância entre a Terra e a Lua. Essa Nardi aqui, a Osiris Rex, eu não sei se vocês veem, mas o tempo atrás ela pousou num asteroide, no Bennu. Ela pousou num asteroide, coletou material e voltou para a Terra. E ela bateu essa foto. Quando ela estava lá na viagem, não sei se ele voltou, não sei se ele voltou, não sei se não, ela virou a câmara para cá. E isso daqui, essa representação, mostra bem o que em livro didático é impossível de fazer. Você pode notar que todo livro didático está lá, a imagem da Terra e da Lua e escrito embaixo. Não está na proporção correta. Às vezes, eles colocam a proporção de tamanho. A Lua é mais ou menos um terço da Terra em termos de rádio. Mas de distância é impossível. Como é que você vai representar isso no livro? Tem jeito. Mas aqui dá para você ver. Agora, olha a ideia só lá dos gregos antigos. imagina o Sol vindo daqui. O Sol está lá em cima. Está lá em cima. O Sol vindo aqui. Parte do Sol é eclipsado pela Lua. Então, eu tenho um cone de sombra aqui que vai bater lá na Terra. Está aqui o cone de sombra fotografado do espaço. Essa é uma foto do eclipse total da Lua feita do espaço. É mais ou menos a medida aqui, gente, são 270 quilômetros. Como a Lua está movendo, essa sombra vai movendo também. Ela move mais ou menos a uns 35 quilômetros por minuto. Isso significa que se eu estiver na região bem central aqui, o máximo que o eclipse vai durar em torno de 6, 7 minutos. Eu nunca vi um eclipse total. Alguém aqui já viu ou não? É difícil, né, cara? É difícil, mas... Ano passando... Ano... Vai bem na pandemia. Nós tivemos em 2020 e 2021 um eclipse desse daqui na Argentina, relativamente do lado aqui da Argentina. Era uma oportunidade ótima para ir na época da pandemia. o Augustino que estava lá fotográfico nesse eclipse, né? Ele deve estar lá embaixo. Ah, ele está lá? Então, vale a pena conversar com ele. Dizem que tem gente que começa a chorar na hora. Isso é tão emocionante que é, cara. Imagina, está de dia, assim, de repente escurece tudo, né? Dá vento, pode correr de convecção na hora, você enxerga estrela... que é muito bonito mesmo. Bom, mas aí, e pá, usa... 23? Pois é, vai ser total, mas vai ser anular. Vai ser anular. Inclusive, tem um grupo aqui em Belo Horizonte, o Atenção não vai para lá. mas vai ser anular, ele não vai ser... Anular é quando fica a bordazinha do Sol ainda visível, porque a distância da Lua vai estar um pouco mais menor do que o que deveria para dar um total, né? É, eu vou tentar aí. Vou falar para o chefe, acho que eu tenho que bater foto no eclipse, não dá mais sentido. Eu acho que vai ser... Não lembro se era outubro, outubro, setembro, um negócio assim, tá? Bom, e o clima lá não tem desculpa, Vai ser... Vai passar bem o sertão ali, né? O clima é excelente para isso. Bom, gente, qual que é o método de parco para poder determinar, então, o tamanho da Lua? Aqui, ó. O diagrama que ele faz é mais ou menos esse. Eu tenho aqui a minha Terra, aqui está a Lua e aqui um cone de sombra que a Lua faz. Esse pontinho que vocês estão vendo aqui é aqueles 270 quilômetros de mancha que finam do Sol. Claro, não. Olha a genialidade do método dele. Tem suposições, né? Primeira suposição é que a distância da Lua quando está nessa posição ou nessa posição é praticamente a mesma. É uma distância... Desculpa. É uma hipótese bem razoável. Que se a Lua variasse muito de distância, o que ia acontecer com o tamanho que eu vejo ela no céu? E aumentar. E aumentar e diminuir demais. E a gente não observa isso. Né? Certo? Então, a distância que a Lua está da gente é praticamente a mesma. Tem época que aproxima um pouquinho, tem época que afasta um pouquinho, mas essa variação é muito pequena. E aí, o que ele propôs? Bom, se praticamente a sombra da Lua ela acaba na Terra, significa que se eu pego essa linha aqui, desculpa, se eu pego essa distância, para essa distância a Lua perde o tamanho dela de sombra. Ficou claro? Se os raios aqui, de novo, a sombra da Lua foi diminuído, 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 até praticamente acabar. Qual a distância que ela teve que andar? Essa distância da Terra-Lua. Então, se eu pegar isso do outro lado e imaginar a sombra da Terra, agora a Lua está entrando na sombra da Terra, eu posso fazer a seguinte proporção. Olha para esses dois triângulos ali, eles são semelhantes. Essa reta é paralela com a outra pontilhada. Essa linha aqui é paralela a essa. Apesar da superfície que se curva, eu posso aproximar aqui por duas retas e falar que esse triângulo é igual ao outro. Ou seja, a sombra da Terra também perde uma Lua de tamanho para a mesma distância. Para a mesma distância. Está aqui, uma parte da sombra ali em cima. E ele usa isso para poder achar o tamanho da Lua. Olha a ideia qual que é. Eu vou utilizar aqui um exemplo. Deixa eu ver se vai entrar. Eu esqueci de carregar ali antes. Não tem problemas. Não carrego e já apareceu. Então, não apareceu lá. Pode ficar nervoso, né? Peraí. Deixa eu ver se ele vai para lá. Vale? Vai. Mas se ele for para lá, peraí. Se ele for para lá, eu não vou conseguir. Vou me feliz. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Isso também foi um elogio para o aluno. tem que pegar, né, Gara? Isso aqui é um trabalho que uma estudante fez usando exatamente esse método de par. O que ela fez? Vamos lá. Eu tenho que ter um eclipse. Não é todo dia que a gente tem um eclipse para poder ver a Lua passando pelas sombras da Terra. Mas se você for no site da NASA, ele tem lá o registro de eclipses, sei lá, 5 mil anos antes de Cristo até, sei lá, 10 mil anos para frente. Você vai lá e procura, tem tudo tabelado lá. Então, eu pedi o pessoal que buscasse um eclipse total para poder pegar esses dados. Então, essa aluna buscou o eclipse lá de 2018. Se você for no site da NASA, você vai encontrar isso, né? Onde o eclipse está visível, onde ele não é visível. E esses pontos aqui eu já explico daqui a pouco o que é. Então, olha só o que ela fez. Esse daqui é o que a gente observa. Teve um eclipse parcial, não, teve um eclipse total aqui em Belo Horizonte há uns meses atrás. Não sei se alguém acompanhou. Só que no dia, pois é, no dia na região toda, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima, tudo nublado. Na verdade, deu para acompanhar os primeiros 15 segundos de eclipse e assim que a lua entrou na sombra da terra, nublou tudo. Não teve uma foto da região aqui do Belo Horizonte. Tudo foi tirado fora. Mas aí, olha a ideia aqui do hipárquico. Vamos supor que a lua, gente, você nota direitinho quando ela começa a entrar na sombra da terra, que ela vai escurecendo mesmo. Vamos supor que ela começou a entrar seis horas da tarde, eu vou chutar valores aqui, ela começou a entrar seis horas, sete horas, ela acabou de entrar, sete horas ela entrou toda. Mas logo em seguida, sete, um, ela já começou a sair da sombra da terra. Se ela terminou de entrar sete, mas já começou a sair logo em seguida, o que significa isso? Que a sombra da terra é do tamanho da lua. Está certo? Então, se eu pego o tempo que a lua gasta para entrar e o tempo que a lua gasta para atravessar aqui, eu consigo pegar a proporção entre a sombra da terra e o tamanho da lua. Essa que é a ideia dele. Então, o que o Parco fez? Aqui, agora estou aqui. Aqui, olha, ele pegou os horários, esses horários aqui, gente, o aqui é a umbra, umbra, o aqui, o P1 é na hora que a lua entra na penumbra, o P1 é na hora que a lua entra na penumbra, o 1 é na hora que a lua começa a entrar na umbra, que é a sombra, o 2 é na hora que ela termina de entrar e o 3 a hora que ela começa a sair. Os outros lá não interessam para a gente. O que interessa é a hora que a lua começa a entrar, na hora que ela termina de entrar e na hora que ela começa a sair. Por isso que a luna fez esse cálculo aqui, olha, o cálculo dela está aqui, deixa eu dar um control aqui, só para dar uma ampliada, aqui, o que ela fez? o raio da terra que ela já tinha feito no trabalho anterior, é o que? É o raio da lua vezes aquela proporção de tempo, mas vocês estão lembrados que eu tinha que somar mais um raio da lua por causa da sombra, né? Então, aqui, isso daqui você tira do site da NASA, isso daqui você faz em casa 15 minutos antes, e com isso você descobre quanto que é o raio da lua, fazendo as contas aí, ela encontrou, ficou muito bonitinho o trabalho dela mesmo, tudo bem feitinho, caprichado, aqui, deu 1.670 quilômetros mais ou menos, né? E o raio da lua, que ela buscou na internet, 1.737. Aí eu falei, gente, aqui tem erro que cancela erro, é óbvio, né? Um erro cancela o outro aí, vai chegando naquele valor. Mas, de novo, é uma maneira simples que os gregos utilizaram e que a gente pode reproduzir para determinar o tamanho da lua. Então, voltando aqui, ó, voltando no... Vamos voltar, acho que é... aqui. Vamos ver se vai ser ver. Isso. Aqui, ó. Então, voltando, né? Eu parto da sombra de uma pessoa em qualquer horário, em qualquer época do ano, tá? Para poder determinar o raio da terra, para poder encontrar com isso o raio da lua, e se você tem o raio da lua, tem um outro método grego, bem simples, para você determinar a distância da terra até a lua. Extremamente simples também. Não trouxe hoje aqui, porque senão ia ficar muito extenso. Aí, ó, uma hora direitinha agora. Já faltou um minuto para dar uma hora. Então, gente, volto a falar com um pouco de matemática, um pouco de raciocínio, e com experiências que são fáceis de reproduzir, né? Em casa, em sala de aula, você consegue fazer uma sequência que eu julgo interessante aí para quem tem curiosidade um pouquinho. Mas como é, como é que eu sei o tamanho da lua? Como é que eu sei o tamanho da terra? Como é que eu sei a distância da terra à lua antes de ter foguete e essas coisas mais? Aliás, só tem foguete hoje em dia que antes os caras fizeram isso. Então, queria agradecer e reproduzam essa ideia e a atividade lá. Obrigado para vocês. Eu já vi. Eu havia falado que eu... Deixa eu só apresentar aqui. Quer ver? Aqui, ó. Eu falei que eu tinha mais um exemplo só para mostrar esse aqui. Foi ontem que foi enviado isso. Olha o tamanho da sombra que a aluna mandou lá do campus. Lá do outro campo. Olha só. Dia 4, foi antes de ontem. Olha, 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Tá? Aí você calcula lá o ângulo. Olha só. Aonde que o sol está no Zenit. Não tem nada de mesmo meridiano aí. Totalmente longe, né? Totalmente longe. Isso aqui está até do outro lado do meridiano. Tá? Você faz a proporção aqui, o valor. 6,380. Né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.